Eu não entendo, não entendo como uma garota incrível como você fique o tempo todo com a Nath, que com certeza não está à sua altura. O que? Você não gosta dela? Apesar da arrecadação ter sido excelente, não é suficiente para cumprir os gastos. O espetáculo terá que ser cancelado. É verdade que você não está namorando e nem nunca namorou com o Papa? Por que o Nath iria sobre uma coisa dessas? Imagina! Por que está gostando de mim? Eu falei com meu pai e ele disse que pode conseguir trabalho para o seu pai aqui. Não vai precisar viajar. Violeta, você é a pior pessoa que eu já conheci.